Graça e paz amados em Cristo Jesus, que o Senhor nessa madrugada possa estar visitando o teu coração, o teu lar e a tua família. Como sempre, estamos mais uma vez aqui transmitindo a oração que nós vamos fazer em teu favor, para que o Senhor possa abençoar a tua vida, para que o Senhor possa estender as mãos potentes e poderosas e abençoar os teus filhos. Eu tenho certeza que Deus nessa madrugada vai estar honrando a tua fé, a tua confiança, vai estar abençoando a tua vida, vai estender as mãos poderosas sobre você, porque nós cremos no poder de oração, por isso nós estamos aqui. Nós vamos levar os nossos problemas a Deus, nós vamos entregar os nossos problemas a Deus, nós vamos pedir para Deus abençoar a nossa família, pedir para que o Senhor possa estender as mãos em nossa direção e nós sermos abençoados. Que nessa madrugada o Senhor possa estender as mãos poderosas sobre a tua vida e vai honrar a tua fé. Eu quero mandar o meu carinho para todo especial para a nossa irmã Cláudia, para o meu amigo, irmão Cristo Jesus, o meu capitão Prácido, que já estão lá conectado conosco. Tem mais pessoas conectadas, mas o nome não aparece aqui. Mas eu tenho certeza que você, nessa madrugada, que marcou comigo e com Deus esse encontro, vai ser honrado porque Deus vai honrar a tua fé e a tua confiança. Enquanto eu vou estar aqui, lendo o nome das pessoas que nos pediram oração nessa madrugada, você poderá estar colocando um copo com água ou uma peça com roupa, para que Deus possa ungir. Após a oração, se você estiver com problema de enfermidade, qualquer tipo de problema, qualquer situação, você vai tomar a água e Deus vai abençoar a tua vida e você vai ser curado de qualquer problema. Mandar um abraço especial para o Maurício Campanha. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe você e a tua família. Quero mandar um carinho para você que já está conectado conosco. E para você que vai chegando aí, vai compartilhando a nossa live, para que Deus possa alcançar mais pessoas e abençoar a vida das pessoas. Pois bem, como sempre, nós lemos os pedidos de oração que nos foram feitos, nós vamos estar lendo aqui nessa madrugada mais uns pedidos de oração. Estaremos orando também para a Joana Silva, que está lá, conectadinha conosco. Querida, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua fé. Eu tenho aqui um pedido especial da nossa irmã Silmara Laranjo. Ela está pedindo para que nós oremos por ela e pela família dela, para a filha dela, para todos os seus familiares. E nós vamos orar, nós vamos pedir para que Deus possa abençoar a vida dessas pessoas. Silmara, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus manda te dizer, se você crer, verás a glória de Deus. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. O Deus que nós cremos é aquele que fez os céus e a terra. É o que fez abrir o mar vermelho para que teu povo pudesse passar em terra seca. É o que curou enfermos, paralíticos, fez cegos andar, enxergar, paralítico andar. Eu tenho certeza que nesta noite ele vai honrar a tua fé. Ele vai curar todos os seus problemas. Porque o Senhor é maravilhoso. Silmara Teixeira, o meu cabraço, o meu carinho para você também, querida. Vamos estar orando por você. Nós temos aqui também o pedido de oração do nosso querido amigo em Cristo Jesus, irmão, o Amauri. E para sua esposa Sueli. Nós vamos estar intercedendo a Deus por essas pessoas também. E eu tenho certeza que Deus já providenciou o grande milagre que eles estão precisando e esperando. Porque Deus é fiel e maravilhoso. Eu quero orar também para o Roberto Porto, para sua esposa Lourdes, para o seu filho Alex, a esposa, os filhos. Para o William, para a Josiane, para as filhas, para o Bua, para a esposa, para os filhos. Eles são lá da cidade de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Quero orar também para o Paulinho e família, lá da cidade de Curitiba, Paraná. Quero orar para a Tânia, ou melhor, Tânia, e para o seu esposo, para o seu filhinho Júlio, que carece muito de nossas orações. A Tânia é lá de Porto Velho. Querida, tenha fé e confia em Deus, porque a última palavra vem do Senhor. O Senhor é que vai restabelecer a saúde do teu filho. É que vai abençoar o Júlio, vai tirar ele dessa situação que ele está enfrentando. Vai honrar a tua confiança e a tua fé. A Bíblia diz, se tu creres, eras a glória de Deus. Então acredite no poder de Deus, porque Deus vai honrar a tua fé, querida. Eu quero orar também para a Daiane, para o esposo, para a Zefinha, para a Yasmin, para a Ducarmo, para a família, para a Maria Aparecida, para o Cicinho, para o filho deles, para a Sandra, para o Oceã, para a Maria Vitória, para o Henrique, para a Maria das Graças, para a Vânia e para o Francisco. São lá da cidade bonito de Santa Fé, lá no Piauí. Nós estaremos orando também. Eu quero orar também para o Ademir de Sousa Montagnoli. Que Deus te abençoe, meu amado, em Cristo Jesus. A graça do Espírito Santo possa permanecer e reinar no teu coração. E eu tenho certeza que o desejo do teu coração vai ser realizado nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar também para o Henrique, lá de Maceió, para a sua esposa. Eu quero orar para a Zilma, para a Adriana, para a Ariane, para o João. Eles são lá da cidade de Alagoas. E vamos orar também para o João e para a Lucineide, lá do Ceará. Lá da cidade de Crato. Bem próximo da cidade do Juazeiro do Norte. Um grande amigo nosso. Que Deus abençoe, João. Que Deus abençoe, Lucineide, os seus filhos, as noras, os netos. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a nossa fé nessa madrugada. A Bíblia diz que se nós crermos, veremos a glória de Deus. Aquela pessoa que tentou te prejudicar, a pessoa que jogou maldição sobre a sua vida, ela vai estar sendo visitada nessa madrugada pelo Espírito Santo. E toda maldição, e toda coisa ruim, a inveja que ela lançou sobre a tua vida, vai ser desfeito agora, em nome de Jesus. Acredite, tenha fé. Deus vai honrar a nossa confiança e vai fazer algo extraordinário na sua vida. Então não se preocupe. A pessoa desejou o mal para você. A pessoa lançou maldição sobre a sua vida. Mas Deus vai fazer agora o milagre acontecer. E todo mal que foi lançado sobre a sua vida, vai ser desfeito pelo poder do sangue de Jesus. E Cristo vai abençoar a tua vida. Não se preocupe. Deus já entrou nessa causa. Deus já está providenciando a libertação. Deus já está quebrando essa maldição. E você vai ser liberto nessa madrugada, em nome de Jesus. Amaury, um beijo no seu coração também. Um beijo no coração da Sueli. E vamos então interceder a Deus agora. Que toda maldição hereditária, toda maldição que foi enviada sobre a sua vida, por pessoas que têm inveja, por pessoas que querem te ver derrotado e caído, já caiu por terra. E você já está liberto, em nome de Jesus. Estaremos orando para a confirmação da tua bênção. E Deus vai te visitar nesse momento. Abra o seu coração para Deus. Abra o teu coração para o Senhor. Abra o teu entendimento. Troca a música aí, meu amor. A minha esposa está aqui do meu lado me ajudando. E ela vai estar trocando o fundo musical. E nós vamos estar orando para Deus abençoar a sua vida. Tenha fé. Acredite. Chegou o momento de você ser abençoado. Chegou a hora do Senhor fazer um milagre grande na sua vida. Você crer. Você está preparado. Seu coração já está aberto para Deus. Então vamos lá. As vezes a ferida nos machuca. Nos faz sofrer. Mas Deus está colocando agora o bálsamo. A unção. Sobre a sua vida. E vai curar a sua ferida. E vai sarar o teu coração nessa madrugada. Ore comigo. Eterno e poderoso Deus. Pai de poder, de graça e de misericórdia. Nós estamos aqui. Porque nós cremos na tua promessa e palavra. Nós sabemos que só existe o Senhor. Que não existe outro Deus. Que o Senhor é o único e verdadeiro. Então em quem confiamos? Em quem nós entregamos a nossa vida? Em quem nós acreditamos que é o poderoso que pode realizar milagres? Então Senhor, nessa madrugada, eu quero que o Senhor entre com a providência na vida dessas pessoas que nós citamos o nome. E da vida das pessoas que estão escritas nessa cardineta. Senhor, Tu sabes cada problema. Tu sabes o que eles precisam. A Bíblia diz que antes que nós pedimos, o Senhor já sabe o que precisamos. Então o Senhor conhece todas as vidas. Eu quero nesse instante, Senhor, estar intercedendo em favor dessas pessoas que estão enfrentando uma depressão profunda. Senhor, arranque essa tristeza, esse problema desses corações agora. Meu Deus, eu intercedo também em favor das pessoas que estão enfermas. Tenham algumas, meu Deus, que estão precisando do teu milagre. Estão no TI de uma santa casa. Tem pessoas, meu Deus, que estão passando por provações na sua própria residência. Mas o Senhor é o Deus da cura. O Deus que dá a última palavra. O Deus que nós confiamos. E nessa madrugada, o Senhor vai estar visitando essas pessoas. Honrando a fé dessas pessoas. Eu creio e profetizo a cura, a libertação sobre essas vidas. Senhor, abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. O Senhor é um Deus maravilhoso. Jamais o Senhor vai fazer os teus filhos passarem necessidade. Ou permitir que isso aconteça. O salmista diz, já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. E nessa confiança dessa palavra, eu profetizo agora a porta aberta do emprego. A quem estiver buscando por essa oportunidade. Meu Deus, quebra agora a maldição, Senhor. Que aquela pessoa do mal lançou sobre a vida da pessoa, meu Deus. Que está precisando do teu milagre nessa hora. Arranca a inveja. Arranca, Senhor, a calúnia, a maldição. A maldição hereditária. Desfaça agora pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, eu creio na tua promessa. Eu creio que o Senhor está realizando o milagre. Eu creio que o Senhor está restituindo o casamento. Não deixe o diabo destruir familiares, meu Deus. Entra, meu Deus, com a tua ação divina. Abençoa, Jesus, para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome. Eu sei, meu Deus, que tem pessoas do outro lado orando comigo. Tem pessoas chegando agora na live. Mas que o Senhor possa visitar o coração de cada um nessa madrugada. É o pedido que eu faço. Eu quero mandar um abraço lá para o meu amigo em Cristo Jesus, o Pereira. com a sua família que está lá conectadinho conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês, amados. Que Deus possa retribuir em bênçãos. E aquilo que o coração de vocês estiver pedindo a Deus vai ser realizado nessa madrugada. Eu creio dessa forma. E profetizo a cura, a libertação, a bênção, a prosperidade, a paz, o amor sobre a vida de cada um. Senhor, leve a tua luz onde houver as trevas. Leva a tua paz onde houver a discórdia. Leva a alegria onde houver a tristeza. Visite, Senhor, o coração dessa pessoa. Que acreditando no teu poder. Está esperando pelo milagre. Assim como o Senhor tem me honrado e ouvido e respondido as minhas orações. Eu te peço que nessa madrugada não seja diferente. Mas que essas pessoas recebam a graça do teu amor. A plenitude do teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a minha família. A minha esposa que está aqui do meu lado orando comigo. Que Deus abençoe, Senhor, as nossas filhas. A Renata, a Rafaela, a Gislaine, a Jane Márcia. Que Deus abençoe o meu filho Anderson, o pastor Anderson. Que Deus abençoe a minha nora Eliane e abençoe os meus gêmeos Gilberto e Roberta. Abençoe os meus netos, a Letícia, o Mateus e o Samuel. Que Deus abençoe a Graziella, a Isabela, a Caroline. Que Deus abençoe a minha irmã, os meus sobrinhos. Que Deus abençoe os meus cunhados. Que Deus abençoe a minha família e os meus primos. Que a graça de Deus caia sobre nós. E sobre todos que estão assistindo a essa live. Sobre todos que estão orando comigo. Porque eu creio que o Senhor é o Deus do milagre. O Deus da resposta. Por isso nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Senhor, visite o coração de cada pessoa, Senhor. Que está aqui nessa cardeneta de oração. Visite, meu Deus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Joaquim Pereira, da Igreja Evangelica Semeadores de Cristo, aqui de Arassatuba. Na rua Franklin Leal, 578 Jardim Moarama. Atrás do baratão material de construção, na entrada do Rio da Mandarina. Eu convido você para participar conosco, domingo, a Santa Ceia do Senhor. A partir das 19 horas e 30 minutos. Rua Franklin Leal, 578 Jardim Moarama. Que você possa ser abençoado por Deus em nosso meio. Se você puder atender ao nosso convite, vai ser uma honra, um privilégio muito grande para nós receber você na nossa igreja. Igreja Evangelica Semeadores de Cristo, rua Franklin Leal, 578 Jardim Moarama, Arassatuba, São Paulo. Os nossos cultos são, sextas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, campanha de libertação, campanha de cura divina, campanha de benção de Deus. E no domingo, culto da família. Domingo agora é a nossa Santa Ceia. Você é convidado especial para estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. A partir de hoje, a meia-noite, sábado, nós vamos estar transmitindo a nossa oração em live. Nós vamos mudar o horário por conta de muitas pessoas estar achando que uma hora da manhã é muito tarde para assistir. Então, nós vamos passar para a meia-noite, a partir de hoje, sábado, a meia-noite. Mas as orações das três e meia da manhã, nós vamos continuar. Se Deus nos der saúde e vida, e Deus nos abençoar. Amém. Que Deus te abençoe até a meia-noite de hoje. Voltamos aqui para mais uma live de oração em teu favor. Se você crer, verás a glória de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te proteja, em nome de Jesus. Amém.